Bateu o desespero no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O desespero do Campos Neto começou a se intensificar na semana passada. E nessa semana a coisa piorou muito. Tudo começou quando foi revelado um rombo de um trilhão de reais na contabilidade do Banco Central em 2022. Aí você falou, pô, o cara conseguiu sumir com um trilhão de reais. Pois bem, aí não acontece nada com ele. Aí o Lindbergh Farias fez uma denúncia pro governo. Que pode terminar aí num processo de impeachment do Roberto Campos Neto. Logo depois o Lindbergh Farias e a Gleis Hoffmann começaram a baixo assinado. E começaram uma campanha fora Campos Neto. Ok, essa campanha tá se intensificando cada dia mais. E tende a se intensificar agora que o Lula tá voltando da Bélgica. Por quê? Porque o Lula vai voltar, ele vai chegar na voadora. O que todo mundo fala em Brasília é o seguinte, o Lula vai chegar na voadora no Roberto Campos Neto. Enquanto isso, nas últimas semanas o governo tinha algumas indicações a fazer no Banco Central. E o Haddad emplacou ali o seu braço direito, que é o Galípolo. Galípolo, ele era o número dois do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad. E agora ele é o diretor da política monetária do Banco Central. Tem uma coisa, os diretores do Banco Central, eles têm mandato. Mandato de quatro anos. Eles não são subordinados ao presidente do Banco Central. Aí você vai falar, peraí, tchau. O presidente, ele é o presidente, então ele é o chefe de todo mundo. Não. Os diretores têm mandato porque eles são indicados. Então os diretores são independentes. Lembra que o Banco Central é autônomo, independente? Então os diretores também são independentes. O que aconteceu? Aconteceu que o Galípolo, por ser diretor do Banco Central, ele tem algumas limitações pra dar entrevistas. Ele não pode dar entrevista nem uma semana antes e nem uma semana depois da reunião do Copom. A reunião do Copom é a reunião onde o Banco Central define a política de juros. Os juros vão cair ou os juros vão subir. Lembremos, o Brasil tem os maiores juros do mundo. Estamos seis pontos na frente da segunda maior taxa de juros do mundo. Estamos seis pontos na frente. É uma coisa assim, é uma loucura. Cada pontinho na taxa de juros são mais de 60 bilhões de reais por ano que saem dos cofres públicos direto pra bancos, que são os patrocinadores aí do Roberto Campos Neto. Não tenha dúvidas, quando ele sair do Banco Central, algum banco vai oferecer pra ele um cargo aí em consultoria, ou um cargo num conselho, em que ele vai ganhar dezenas ou centenas de milhões de reais sem fazer absolutamente nada. É o pagamento pelos bilhões que ele tá tirando. Meu e seu é dinheiro de imposto, viu? Tudo que você compra, todos os serviços, a internet que você tá usando pra ver esse vídeo, o celular que você comprou pra ver esse vídeo, ou o computador, ou a TV, não importa. Tudo tem imposto. Hoje, mais de 50% do dinheiro dos nossos impostos vai pra pagar juros da dívida. Não é que a gente tá pagando a dívida pública e tá diminuindo. Não! Estamos pagando apenas os juros. A dívida continua. Porque são os juros mais caros do mundo. E quem recebe essa grana toda é quem escolhe quanto vai receber de juros. São os bancos, que é quem patrocina aí o Roberto Campos Neto. Pois bem, o Galípolo, ele começou a fazer algumas mudanças lá que começaram a incomodar o Bolsominion e o Campos Neto. Lembremos, a função do Campos Neto, hoje, é a seguinte. É travar o crescimento econômico no governo Lula, pra que, então, a imprensa possa culpar o Lula por um desastre econômico, ou por não conseguir fazer a economia crescer. E a imprensa vai começar a fazer aquelas invenções de sempre. Olha, o mundo inteiro está crescendo, só o Brasil que não está crescendo. A política é desastrosa do Lula. Olha, o Lula fez o Brasil... Sempre tem ali as invenções da imprensa com mentiras. Lembre-se que quando o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, foi o terceiro país que mais cresceu no mundo na década em que o Lula foi presidente, e o crescimento começou justo depois de 2003, quando ele assumiu, a imprensa falou que não. O Lula deu sorte, porque teve o boom dos commodities. E aí, isso fez o Brasil crescer. No governo Bolsonaro, teve o maior boom dos commodities dos últimos 70 anos. E o Brasil só caiu. Pô, peraí, então, não era só ter boom dos commodities que o Brasil crescia? O que teve o maior boom dos últimos 70 anos? Muito maior do que durante 2003 a 2010. Por que o Brasil não cresceu, então? Aí, agora, o Brasil cresce quando volta o Lula, aí a imprensa já começa a ensaiar o discurso de que não, no Globo News, só vão gaguejando ali pra falar que era... que o Lula deu sorte. De novo o Lula deu sorte. Pô, quanta sorte tem o Lula, hein? Tá, aí o que acontece? Quando dá certo é a sorte do Lula. Quando o Banco Central começa a fazer jorrar um monte de dinheiro público, que seria pro crescimento do país, pra bancos, ou seja, tá travando o crescimento dessa maneira, tá travando os investimentos em geração de empregos. E, ao mesmo tempo, com os juros mais altos do mundo, muitos, muitos desses investidores trilionários preferem deixar seu dinheiro no rentismo, ou seja, só recebendo esse dinheiro aí dos juros, em vez de investir em geração de empregos, investir em alguma coisa que preste, ou seja, alguma coisa que faça algum bem pra sociedade. Ou seja, ele trava o crescimento de duas maneiras. Tá, acontece que o Galípolo, ele pode dar entrevistas em qualquer outro momento, exceto uma semana antes e uma semana depois da reunião do Copom. A próxima vai ser no começo de agosto. Ok. Eis que vários repórteres vão no WhatsApp do braço direito do Haddad Galípolo e falam, ô, quero uma entrevista contigo. Podemos marcar? E ele fala, ó, claro que podemos, mas você tem que pedir via assessoria de imprensa do Banco Central, porque como eu sou diretor do Banco Central, são eles quem marcam as minhas entrevistas. Não sou eu quem marco, ok? Ok. Aí o jornalista ia falar com a assessoria de imprensa do Banco Central, e a assessoria de imprensa falava, ah, peraí, vamos ficar aí de ver. Passava dois, três, quatro dias, o jornalista cobrava de novo, e a assessoria de imprensa do Banco Central dizia que, não, ele não vai falar, não. Ele não quer falar, ele não vai falar. Aí o jornalista aí perguntava pro Galípolo, ô, Galípolo, você falou que ia falar, o Banco Central tá dizendo que você não vai falar? O Galípolo falava, ó, peraí, mas ninguém me avisou. Então, ou seja, a assessoria de imprensa do Banco Central, os bolsominions de lá, começaram a censurar entrevistas do número dois aí do Haddad, do braço direito do Haddad, que é o diretor de políticas monetárias do Banco Central do Brasil. Não é uma pessoa qualquer. Diretor da política monetária, ou seja, se o Real vai valorizar, desvalorizar, qualquer coisa desse tipo, quem sabe é ele. Quem decide é ele, literalmente. E ele não pode dar entrevista. Nem avisado de pedidos de entrevista. Então, se pedidos de entrevista de jornalistas que falaram com ele previamente foram negados sem que ele fosse consultado, quantos pedidos de entrevista que ele nem sabia, de gente que não falou com ele previamente, também não foram negados? O Galípolo ficou uma fera. E aí descobriu-se que o Banco Central começou a... o Roberto Campos Neto editou uma nova norma. A norma é a seguinte, ninguém pode dar entrevistas sem autorização do presidente do banco. Então, ele é quem autoriza entrevistas, ou seja, alguém pede entrevista de qualquer membro do Banco Central para assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa pergunta para o Campos Neto, ó, fulano pode falar sim ou não? Não, fulano não pode. Ah, cicrano pode falar, ah, esse é bolsominion, esse pode. E o outro pode falar, não, esse não é bolsominion, esse é melhor que fique quieto. É isso. Censura. Censura total. Só que tem uma coisa, isso é crime. Ele não pode fazer isso. Ele está abusando da autoridade dele porque o Campos Neto não é chefe do Galípolo. Ele não é chefe de nenhum dos diretores, de nenhum dos conselheiros. Esse pessoal tem mandato. Então, ele não é chefe. Ele não pode demitir-los, por exemplo. Não foi ele quem os escolheu, não foi ele quem os contratou. Ele é chefe aí do pessoal da assessoria de imprensa. Então, ele não pode, de modo algum, proibir entrevistas de ninguém. Isso é censura prévia. Esse é o pessoal aí da liberdade de expressão. Ah, liberdade de expressão. É os bolsonaristas da liberdade de expressão. Isso começou porque o Campos Neto está apavorado com a possibilidade de que peçam entrevistas. E a entrevista, assim, começa, mas vai ainda a entrevista, o cara vai sim, vai falando mais. E que abordem o tema do sumiço aí de um trilhão de reais no Banco Central no ano passado, que a grande imprensa está classificando como um erro contábil. Errinho, pô, errinho. O cara só errou aí em nove zeros, né? O cara errou nove zeros. Pô, errinho. Bopo aí, nove zerinhos aí. A mais, a mais. Bom, nove zeros é o quê? É um bilhão, não. O cara errou doze zeros. Um com doze zeros depois. Um trilhão de reais. Sumiram, pô, errinho. Pois bem. Tá, aí o Campos Neto está apavorado com isso. Porque vai ter investigação sobre isso. Ele está para cair da presidência do Banco Central. E aí ele pode ser investigado, inclusive, criminalmente, por ações que ele tomou como presidente do Banco Central. Tem prova já. Prova em áudio do dono do BTG Pactual, que é um dos maiores bancos do Brasil, dizendo que ele é quem decidia a política de juros. E o Campos Neto ligava para ele para perguntar devo subir ou abaixar os juros. E que ele falou para o Campos Neto olha, a gente não é Inglaterra, não. Sobe esses juros aí. Coincidência ou não, esse áudio foi do... foi mais ou menos no final de 2021. E foi a partir de então que os juros começaram a subir e subir e subir e subir e subir e subir foram para a estratosfera chegando a maior taxa de juros do mundo. Ou seja, você tem prova de que o cara que tem a chave do cofre pergunta para o banqueiro, ô banqueiro, bilionário, trilionário, você quer receber quanto aí dos cofres públicos? Se aumentar os juros, se os juros continuarem... Estava em 2% a taxa de juros. Se os juros continuarem em 2%, você aí e seus amiguinhos estão ganhando dos cofres públicos aí 100 bilhões por ano, talvez menos. Porém, se eu aumentar os juros, vocês vão ganhando 150, 200, 300, 400, 500, 600 bilhões por ano. Vocês preferem ganhar mais ou menos, hein? Peço aí sua inscrição no canal. Falou!